Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei Aleluia, glória a Deus Aqui estavam três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego Respondendo ao rei, depois de um episódio bastante conhecido nas Sagradas Escrituras Você se lembra quando o rei Nabucodonosor manda ali reunir os príncipes, os governadores, pessoas importantes, os oficiais Todos deveriam vir ali para aquela consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado Uma majestosa estátua de ouro Muito provavelmente aquela estátua era a imagem do próprio rei E agora todos se reúnem De pé Diante daquela estátua Com uma ordem Com uma ordem Quando ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, do saltério, da gaita e de toda espécie de música Todos devem se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou E quem não se prostrar, Clarissa Quem não se prostrar e não adorar Será lançado na fornalha de fogo Como eu me comportaria? Como você se comportaria diante dessa ordem? Olha aí Três cristãos Três jovens exemplos de fé Desobedecendo leis injustas Leis arbitrárias Eles sabiam Deus que ele servia Eles sabiam o Deus que ele servia Mas vamos lá Vamos seguir aqui essa palavra Os músicos agora tocam os seus instrumentos E naquele mesmo instante Todos Em um só movimento Se prostram E adoram A estátua de Nabucodonosor Imagine a cena Aquela estátua enorme de ouro lá Pessoas importantes em pé Sadraque, Mesaque e Abidnego Provavelmente estavam um do ladinho do outro Eita que responsabilidade Oh glória a Deus Você está pronto? Você está preparado? Você está preparada? Aí imagina agora ele só esperando Imagina Vai lá na história Imagina a cena Imagina a cena Você Você lá no meio Você ficaria do ladinho de Sadraque, Mesaque e Abidnego Ou você Se prostraria Ou você teria medo Da fornalha Ou você agiria Muito provavelmente pelo impulso Para evitar problemas com a justiça Como você agiria Eu vejo aqui Três jovens Que permaneceram de pé Quando a música tocou Eu não sei como a música tocou Mas imagino que foi um barulho muito grande Todos De uma só vez Se ajoelharam Se prostraram Se agacharam Mas três jovens crentes Três jovens fiéis Três jovens servos Mas servos de Deus E não de Nabucodonosor Não perderam a sua fé Três jovens não se curvaram Três jovens não adoraram aquela estátua Eu imagino que lá eles ficaram em destaque Os três de pé Oh, aleluia Eu imagino que agora Os fofoqueiros Os linguarudos Correram lá Para contar ao rei Olha, rei Olha lá Aqueles três ali Permaneceram de pé E olha, rei Foram aqueles judeus Que tu trouxeste E que se destacaram Na sua sabedoria Aqueles homens Que você constituiu Sobre os negócios Da Babilônia Eles não se importaram Com a sua ordem, rei Eles não fizeram Caso de ti, oh rei Eles não adoraram A estátua de ouro Que tu levantaste, rei Aí o rei fica invocado Furioso E ele manda trazer Manda trazer esses jovens Aí o rei chega e pergunta Foi isso mesmo que aconteceu? Oh, Sadraque Mesaque Abednego Vocês ignoraram a minha ordem? Vocês não se dobraram A estátua de ouro Que eu levantei? Mas olha Eu vou dar uma chance a vocês Eu vou mandar tocar a música de novo E vocês vão adorar dessa vez Tá bom? Se vocês não adorarem Nessa segunda chance Que eu estou dando Vocês serão lançados Na fornalha de fogo ardente Ok? Veja aqui que situação interessante E é a primeira coisa Que eu aprendo Trazendo esta mensagem De reflexão Nesta segunda-feira Primeiro dia útil da semana Primeira lição Na fornalha Eu preciso Ter Ousadia Repita comigo Ousadia E eu vou te explicar O porquê E como isso é importante Na tua vida Ousadia Coragem Determinação Eu preciso Enfrentar Eu não posso Recuar Eu não posso Ter medo Quem sabe Você até se mostrou Corajoso No primeiro momento Mas depois No segundo momento Você recuou Você baixou a cabeça Você derrubou Ali As armas no chão E disse Não, não, não Agora eu já vi Que o negócio Tá pressão demais E eu não vou suportar Deus manda dizer a você Meu filho Minha filha Seja forte E corajoso Pega as tuas armas De volta Levanta a tua cabeça Que o Deus Que esteve com você No primeiro momento Será o Deus Que estará com você No segundo momento Da tua vida Aleluia Ok Sadraque, Mesaque, Abdi-Nego Eu vou dar uma segunda chance A vocês Agora, por favor Quando Tocar A lira O saltério A harpa A trombeta A parará A perere Vocês Se curvem A resposta Daqueles meninos Ousados Que não obedeciam Leis injustas Humanas Né Principalmente Nesses últimos dias Aqui na terra Nesse período Difícil da pandemia Alguns Governantes Se aproveitaram De um vírus Para criar Leis injustas Eu nem queria Falar sobre isso Mas eu vou falar Se aproveitaram Para Manipular Algumas mentes Mais fracas Fizeram Essas pessoas Acreditar Que o vírus Era pretexto Para leis injustas Como por exemplo Eu sou cristã Você que está me ouvindo Acredita em Deus Também Você vai A igreja Seja qual for A sua denominação E nesse momento De muito medo De muito pavor Onde grande parte Da imprensa Explorou bastante O medo Ao vírus Esses governantes Fecharam As nossas igrejas As igrejas Foram fechadas Por um longo Período De tempo Afrontando A nossa Constituição Tirando Os nossos direitos Nos privando Da nossa Liberdade Religiosa E infelizmente Alguns cristãos Talvez você até No primeiro momento Diz Epa Não realmente Temos que obedecer As autoridades Mas depois você fez Epa Não é bem assim Olha aqui Daniel Perdão Olha aqui Sadraque Mesaque Abdinego No livro de Daniel Olha aqui Esses meninos Dizendo assim Epa Tudo tem limite Eu não me curvo As nossas igrejas Fechadas Não Você lembra Lá das parteiras Das parteiras Elas chegavam ali É Diante de uma ordem Qual era a ordem? Sacrifica os meninos Mata os meninos Nasceu É homem Mata E elas Mato não Cala a boca Deixa aí Leis injustas Leis injustas Mas vamos voltar aqui Para a história Está aqui Esse jovem Sadraque Mesaque Abdinego Olhando para Uma ordem De um rei Olhando para Os olhos Do próprio Nabucodonosor E dizendo Olha Nós nem vamos Te responder Rei É ousadia É ousadia Veja o que diz aqui Daniel capítulo 3 Versículos 17 e 18 Quando o rei diz Eu vou dar uma segunda chance A vocês Eu vou tocar de novo Aí os instrumentos E vocês se curvem Aí eles fazem Olha rei Nós Nem vamos te responder Porque O Deus A quem nós servimos É que nos pode livrar Ele nos livrará Da fornalha De fogo ardente E da tua mão Ó rei E se não Fica sabendo Ó rei Que não serviremos Aos teus deuses Nem adoraremos A estátua de ouro Que tu levantastes O rei Então ficou mais irado ainda E disse Aquece aí Aquece sete vezes Mais a fornalha Eu imagino que Os homens foram lá E não sei como fizeram Exatamente Mas deixaram aquela fornalha Ainda mais quente Ainda mais aquecida Ah meu Deus E ordenou aos homens Mais poderosos Que estavam no seu exército Que amarrassem A Sadraque A Mesaque E a Bidinego Para lançá-los Na fornalha De fogo Aleluia Louvado Engrandecido Seja o nome Do Senhor Jesus A primeira lição Amado Amada O que eu aprendo aqui É a ousadia E eu quero que você Guarde esta palavra No seu coração Os ousados Serão usados Os ousados Serão usados Você quer ser usado Por Deus Seja ousado Deus não usa Crente frouxo Aleluia Deus não usa Crente covarde Ele diz assim Olha Diga aos covardes E medrosos Que voltem Nós vemos aqui Um grande exemplo De ousadia Nós vemos aqui Um rei Dizendo Eu vou mandar Tocar música Cacidão Vocês vão Para a fornalha Ou seja Eu vou matar vocês Mesmo diante da morte Meu irmão Diante da ameaça De morte Aqueles jovens Estavam decididos Decididos Eles não tiveram medo Eles não se venderam Eles não negociaram A fé deles Talvez alguém Olhe assim Diga Que atrevimento E eu digo assim Que ousadia Amado Existem ocasiões Que nós também Devemos ser ousados Na defesa Da nossa fé Se eu quero ser usada Eu preciso estar disposta A ser ousada Você lembra lá De Davi Diante do gigante Ali estava Um jovem ousado Um jovem Que sabia O Deus Que ele servia Uma história Bastante conhecida Você lembra Você lembra de Elias Ali Contra os 450 Profetas de Baal O rei chega Para Elias E diz Elias É você Perturbador De Israel Ele diz Eu não Eu não tenho Perturbado Israel Mas você E a família Do seu pai Que abandonaram O Deus verdadeiro E agora Estão adorando Outros deuses Aleluia Veja a ousadia Aí ele diz Assim Olha Vamos lá Convoca aí Convoca o povo De Israel Para se encontrar Comigo Lá no monte Pode trazer Teus profetas Aleluia Ó Acabe Pode trazer Aí Quem você Quiser trazer Os profetas De Baal Os profetas De Azera Ele desafiava Todo mundo Porque ele sabia O Deus Que ele servia E você Você tem Consciência Que você serve Ao Deus Todo poderoso Ou você acha Que teu Deus Ele vez por outra Dá umas fraquejadas Algumas coisas Escapolam Da mão dele Aleluia Aleluia Porque algumas Vezes a gente Age desse jeito Parece que Deus Está lá Todo perdido No céu Dizendo E agora Como é que eu vou Resolver a situação Lá de Clarissa E agora Como é que eu vou Resolver a situação Do meu filho Meu Deus do céu Parece que Deus Está lá Convocando os anjos Para uma reunião Dizendo assim Me ajudem Porque eu não sei Mais o que fazer Ah o filho Da minha serva Está lá Nas drogas E ele não quer Negócio comigo E o que é que eu Preciso fazer agora Ô Gabriel Ô meu querubim Vem cá Meu Deus do céu Misericórdia Se esse é o Deus Que tem na minha mente Que o Senhor Possa repreender E me dar cada dia Novos entendimentos De quem verdadeiramente Ele é Porque algumas vezes Eu ajo dessa forma Com medo Achando que Deus Se esqueceu Da minha história Mas Eu olho aqui Elias Na certeza De que Deus Não tinha esquecido Da história dele Ele sabia Quem era o Deus Que ele servia E ele não teve medo Ah Mas Acabe Tem 450 profetas De Baal Mas tem Se eu não me engano Mas os 400 profetas De Azera Que são os deuses estranhos E só tem eu Só eu Profeta do Deus vivo Aleluia Deixa eu dizer uma coisa A você Os ousados Serão Usados Pode ir Sozinho Pode Talvez você esteja assim Se sentindo sozinho Como Elias Aleluia 850 homens Para profetizar Para fazer lá As macumbas todas E eu sozinho Meu irmão Vai na tua força Deus te garante Vitória Tá se sentindo sozinho Abandonado Esquecido Será que Deus Virou as costas Para você Aleluia Aleluia Veja o que aconteceu Aqui Por que eu disse Que os profetas Ficaram fazendo lá As bruxarias As feitiçarias E tudo que Ousadia Ousadia Elias Agora Fez aquela Convocação Chamou a Cabe Para a guerra Se eu estou sozinho Aqui Pode chamar Teus profetas Tudinho Aí a Cabe Chamou tudinho E ele disse assim Olha Vamos ver Quem é Deus O Deus Verdadeiro Vai mandar Fogo do céu Aleluia Oh Aleluia Mandou ali Preparar um novilho E disse Vamos esperar A ver fogo Começa com vocês Vamos deixar Os mais fortes Começarem Aleluia A Bíblia me conta Se você quiser Acompanhar essa história Lá em primeira reis No capítulo De número 18 Eu estou resumindo Aqui para você Estou falando De ousadia Amado Amada Os profetas De Baal Começaram a aclamar Pelo nome de Baal Eu imagino Lá as danças Os tambor Batendo Entra na história Oh Baal Responde Nos Baal Manda fogo Do céu Baal Deu meio dia Aleluia Ei Os teus inimigos Vão ficar clamando Vão ficar perturbados Para ver teu fim Mas deixa eu te dizer Uma coisa Não vai acontecer Absolutamente nada Eles vão ficar perdidos Eles vão ficar apavorados Eles vão ficar confundidos Os ousados serão usados Você está sozinho? Quando eu estou falando sozinho Estou falando humanamente Humanamente falando Elias estava ali sozinho Imagine 450 homens Os de Baal Os de Azera Tinha mais 400 Imagine 450 homens lá Tocando tambor Fazendo barulho Ah Baal Manda fogo do céu Aí Elias começa Meio dia gente Veja o que é ousadia Alguém podia até olhar E dizer assim Mas que profeta trevidozinho Mas não Isso aqui é consciência Isso aqui é convicção De que ele Sabia que nada iria acontecer Porque o Deus vivo Estava com ele E não estava com os profetas de Baal Aí ele começa Olha Meio dia viu Meio dia Gritem mais alto A Bíblia conta essa história Elias ficava Zombando Olha Já que ele é um Deus Quem sabe ele está meditando Ou está ocupado Ou está viajando Claro isso tem na Bíblia É um profeta Falando isso sim Elias ainda disse mais Olha Talvez o Deus de vocês Esteja dormindo E precise ser despertado Aí que os profetas de Baal Ficavam atribulados mesmo Então passaram a gritar Ainda mais alto E começaram agora A pegar As suas espadas As suas lanças E começaram a se ferir Isso era um costume deles Eram as feitiçarias deles Eles faziam daquele jeito Até sangrarem Passou meio dia E eles continuaram Profetizando em transe Até a hora do sacrifício Da tarde Mas não houve resposta Alguma Ninguém respondeu Ninguém deu atenção Aí agora chega a ver De Elias Ah chegou a minha vez Chegou a vez De mostrar Quem é o Deus vivo Aí Elias agora Chama o povo Para se aproximar Que responsabilidade Sobre aquele homem Ele agora Constrói um altar Corta o novilho Em pedacinhos E a Bíblia conta Que quando Elias clama Ó Senhor Deus de Abraão Deus vivo Deus de Isaac Deus de Israel Quando Elias clama Ao Senhor O fogo do céu cai A Bíblia diz Que o fogo queimou Completamente O holocausto A lenha As pedras O chão Tinha água lá O fogo secou A água da valeta Quando todo mundo Viu isso Veja Imagina o dia inteiro Os profetas clamando Não veio nem uma faísca Quando chega Elias e clama Vem fogo do céu E queima tudo Aí todo mundo Começa a reconhecer Só o Senhor é Deus 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 Deixa eu falar uma coisa Para você Você pode estar Se sentindo sozinho hoje Aleluia Mas quando você Está com Deus Você é maioria E eu vou te dizer mais Deus vai te honrar Na presença dos teus inimigos Os teus inimigos Estavam achando Acreditando Que algo iria acontecer Que você seria motivo De chacota Você seria motivo De zombaria Você seria alvo De humilhação Mas Deus fez com que A história virasse Aleluia E Deus vai te honrar Diante dos teus inimigos Ele vai mandar Fogo do céu Crê nesta palavra Toma posse dela Aleluia 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 Eu estou falando Sobre a fornalha Cheguei aqui Na história de Elias Para falar a você Sobre a primeira coisa Que a gente tem que aprender E praticar Na fornalha Nas lições da fornalha Que é a ousadia Minha amada Meu amado Toma posse E enfrenta Você lembra Pedro Que ousadia de Pedro Senhor Se és tu Quem está falando comigo Manda-me ter contigo Por sobre as águas Ai Jesus Faz Vem-te embora O que é que Pedro faz Vou nada Estou com medo Não Pedro Se lança para fora do barco Dá uns passos Dá uma Ai Deus Como todos nós Também passamos por momentos De Incredulidade Pedro quando olha o vento Quando olha As ondas Ele afunda Mas Jesus só corre Mas ele teve Ousadia Meu amado Amada Deixa eu só falar uma coisa Para você Para finalizar Esta palavra O crente Que tem ousadia Ele não olha As circunstâncias Ele não olha ao redor O que é que está acontecendo Deixa eu ver aqui Quem está ganhando Quem está perdendo Eu vou para o lado melhor Eu vou aqui Porque aqui está mais confortável Aqui está mais favorável Para mim Não O crente que tem ousadia Também Ele não olha Para as limitações dele Eu não sei fazer Eu não posso Eu não sei falar Eu não tenho Inteligência suficiente Eu não tenho habilidade suficiente Eu não posso ir por aqui O crente que tem ousadia Ele não está limitado A nada disso Nem o que vai acontecer Nem o que ele é Mas ele olha Se lançando no propósito de Deus Ele simplesmente entende O propósito na sua vida E ele vai Aleluia Ele vai Ele simplesmente entende Deus tem um propósito E eu não posso permanecer neste lugar Eu vou O crente que tem ousadia Ele olha para os problemas E ele vê oportunidade de crescer Você está crescendo Você não percebeu ainda Que você está crescendo? Você não percebeu ainda Que esse problema aí Está te fazendo crescer? Hum? O crente que tem ousadia Ele não é parado pelo medo Ele tem trepidez Para avançar E Deus está levantando Uma geração ousada Deus está levantando Um povo que tem coragem Para enfrentar os gigantes Para desafiar os profetas de Baal Para desafiar Nabucodonosor E dizer Eu nem vou te responder, rei O meu Deus Ele é Deus Para me livrar da fornalha Aleluia Não se esqueça Que esses dias Que nós estamos vivendo São os últimos dias O nosso adversário Aquele que está ao nosso Derredor Bramando como um leão Buscando a quem possa tragar Ele tem Procurado encontrar brechas Na nossa vida Para trabalhar Para nos distanciar Do propósito de Deus Mas diga assim hoje Ei Satanás Eu vou em frente E serei ousado Porque os ousados Serão usados Eu não vou me acovardar Eu não vou recuar Eu não temerei Eu não terei medo De leis injustas Eu não terei medo De ordens arbitrárias Eu não terei medo De poderosos Porque o Senhor dos Exércitos Está comigo Para me livrar Eu não terei medo Eu não terei medo Eu não terei medo Eu não terei medo